Olá, seja bem-vindo ao resumo das notícias dessa semana aqui de Lauro de Freitas. Todos os anos, cerca de 57 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. Para combater esses altos índices, nasceu Outubro Rosa, uma campanha que busca conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama e de colo do útero. E Lauro de Freitas fez bonito e entrou na Onda Rosa. Durante essa semana, uma unidade móvel do Hospital da Mulher atendeu pacientes das 7 às 17 horas no estacionamento do restaurante popular no centro. A orla da praia de Pitanga tem sido alvo de diversas reclamações. Problemas como falta de iluminação, estrutura e segurança atingem tanto o lado de Salvador quanto o de Lauro de Freitas. E a situação já preocupa moradores e transeuntes, além de afastar os turistas. E é claro a nossa dica para o seu fim de semana. Sexta-feira chegou e trouxe uma edição especial da Sexta Sua Linda. O Clube Zero, em parceria com o Chores Entretenimento, recebe uma edição mais que especial com o Baile Funk. O show contará com o combo Guigueto, DJ Zé Coméia e DJ Rafa Oliveira no Clube Zero, lá na Barra, a partir das 22 horas. E para ficar ainda melhor, ingressos dobrados nas vendas online. Não perca! Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. E para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br. Colabore também com a nossa equipe enviando fotos e vídeos para o nosso WhatsApp, pelo número 992301642. O Minuto LFTV News desta semana fica por aqui. Um excelente fim de semana para você e te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau!